Olá pessoal, meu nome é Sarah Steyer e o tutorial de hoje é essa manta muito fofa e colorida que dá para fazer até com restinhos de lã. Bom, para falar o porquê que eu resolvi fazer o vídeo dessa mantinha, eu preciso falar de um projeto que eu juntamente com a Carol Castilhos, eu vou deixar aqui o nosso Instagram, a gente acabou de fazer, né? Então é um projeto social que se chama Seja Bem Vindo, ele é aqui do Rio Grande do Sul, eu sou de Canoas e a Carol é de Porto Alegre e a gente se juntou para arrecadar peças feitas em tricô e crochê para recém-nascido. O foco é a gente fazer a doação para as mães que saem do hospital e não tem condições, não tem roupa, não tem enxoval, então o que a gente vai fazer? Vai fazer mantinha, vai fazer roupinha, gorro, sapatinho e tudo mais para esse recém-nascido. O pessoal que é do Amigurumi, que não faz o crochê plano, pode fazer polvinho, pode fazer brinquedo para doação que a gente coloca nos kits também. Então eu vou deixar aqui o Instagram do projeto para vocês já seguirem, certo? E aqui eu trago uma ideia de mantinha para fazer, muito fácil, dá para fazer com os restinhos de lã, vocês vão ver agora, com a lã que vocês tiverem em casa. E lembrando que isso é só uma sugestão, para a doação para o projeto vocês podem fazer a mantinha do modelo que vocês preferirem, num tamanho que seja em torno de 80 por 80 para mais, para conseguir acomodar bem essa criança, certo? Então vamos aprender. Bom, pessoal, aqui o que eu fiz? Eu fiz uma sequência de cores de acordo com o que eu tinha de novelos e restinho de novelos de lã em casa. Então, como eu tinha mais do azul escuro, eu resolvi intercalando as cores com o azul, né? Para poder aproveitar mais. No final, eu fiz uma carreirinha de ponto baixo aqui, para dar o acabamento, que eu vou mostrar para vocês. Então, para o que vocês vão precisar? As lãs que você tem em casa, certo? Pode ser de qualquer cor, dá para fazer bem colorida, dá para alternar, dá para fazer uma linha de cada cor, mas aí a gente tem que arrematar mais fio, então eu resolvi fazer a cada duas carreiras. Uma agulha compatível com o fio, né? Uma agulha que seja confortável para vocês, não uma agulha muito fina para o fio, para não ficar tão socado assim o trabalho, para ficar fofo, né? Uma tesoura e uma fita métrica. A fita métrica vai ser importante para a gente conseguir calcular uma medida bacana, independente do fio que vocês tiverem, certo? Bom, eu peguei ela mais de pertinho aqui para vocês verem. Esse ponto eu peguei em um dos livros de crochê, que eu tenho, achei um ponto bem bacana, porque a gente decora bem fácil para fazer. Então, como é que a gente vai fazer a contagem? Esse ponto aqui, ele é múltiplo de cinco. Então, para a gente fazer a contagem, a gente vai fazer de cinco em cinco, tá? Não precisa ter uma medida certa, há tantas correntinhas para começar, a gente vai fazer pela medida. Então, a medida, uma medida de tamanho bacana para a manta é 80 por 80 centímetros. Então, vocês vão pegar a fita métrica e vão medir os 80 centímetros de vocês, e vão deixar aberta lá e vão fazer as correntinhas até chegarem na medida dos 80, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Vai começar prendendo, né? Para a gente fazer as correntinhas, e vai contar de cinco em cinco. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Só correntinhas, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E assim, vocês vão contando de cinco em cinco até chegar na medida dos 80 centímetros, tá? Chegou na medida dos 80, vocês contaram de cinco em cinco. Marca aqui com o dedo esse último ponto, que vocês vão voltar aqui depois, tá? E façam três correntinhas, ó. Uma, duas, três. E façam um ponto alto ali naquele último ponto. Última corrente, no caso. Tá? Ponto alto é da laçada, passou, puxa o fio, tira um, tira dois. Vocês vão fazer quatro pontos altos, ó. Fiz um, fiz dois. Fiz três. Fiz quatro. Tá? Aqui são as três correntinhas que a gente subiu. Quatro pontos altos. Aí, faz uma corrente e pula uma corrente. Pula um ponto de base aqui. Então, eu vou fazer mais quatro pontos, mas eu vou pular essa aqui, que é equivalente à corrente, ó. Pulo um, no próximo, faço quatro pontos altos, ó. Um, dois. Três. Quatro. E vou fazer a mesma coisa. Uma corrente, pulo essa daqui e na próxima faço. Opa, esqueci da laçada, vou fazer a laçada. Faço. Uma. Aqui, ó. Dois. Três. E quatro. No último ponto que vocês vão chegar, lá no final, independente de quantos vocês já fizeram, vai sobrar uma correntinha que vocês vão finalizar com mais um ponto alto. Tá? Essa aqui é a nossa primeira carreira, certo? Primeira carreira é assim. Vira o trabalho. Aí, vocês vão fazer uma correntinha e um ponto baixo nesse primeiro ponto aqui, ó. Um ponto baixo. Certo? Aí, vocês vão fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. E fazer um ponto baixo no espaço que ficou, ó. Prendeu. Aí, faz uma, duas, três, quatro. E prende no outro espaço que ficou aqui. E vai fazendo a carreira toda. Quando chegar no final, vocês vão fazer o ponto baixo nesse último ponto que ficou aqui, ó. Um, dois, três, quatro. E no último ponto que ficou aqui, dá uma seguradinha, faz um ponto baixo. Deixa eu pegar as duas perninhas aqui, ó. Faz um ponto baixo. Aqui, a gente fez a segunda carreira. Basicamente, é isso o trabalho. O que vai mudar agora é que, em vez de a gente fazer em cada correntinha, a gente vai fazer os pontos nessa laçadinha aqui. Então, virou e a gente faz como se fosse essa primeira carreira aqui, ó. Três correntinhas pra subir e quatro pontos altos. Só que, em vez de a gente fazer aqui na base, a gente vai fazer os quatro pontos altos dentro dessa alça aqui, ó. Então, a gente fez, ó. Um, dois, três, quatro. Mesma coisa que a gente fez aqui. Lembra que a gente fez uma correntinha de separação? Então, faz a correntinha e nessa próxima faz quatro pontos altos, ó. Peraí que eu peguei. Vou pegar dentro, tá? Um, dois, três e quatro. Mais um, uma correntinha e os últimos quatro aqui. Então, faço os últimos quatro pontos altos. Dois, três, quatro. E nesse último, lembra que eu falei que nem aqui embaixo, ó. Fez quatro, mas nessa carreira a gente termina com um ponto aqui pra finalizar. Então, também vou terminar com um ponto alto aqui pra finalizar. Pega as duas alcinhas aqui pra ficar firme, ó. Cadê? Aqui. Ó. Fechei com um ponto alto. E aqui seriam duas carreiras, certo? Vamos fazer de novo? Mais uma pra fazer a volta. Se vocês já quiserem trocar de cor aqui, quando for dar esse último ponto, que nem eu fiz. Eu fiz a troca de cor aqui, né? A cada duas carreiras, né? Aqui seria uma troca de cor. Vou pegar outra cor aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu pegar aqui. Ó. Pegar uma cor bem contrastante. Aí, no último ponto, sempre da carreira, vocês vão já dar a laçada na outra cor, ó. Puxei, puxei. E essa última laçada, em vez de ser com aquela cor ali, eu vou puxar com a cor nova. Certo? Aí, eu venho com a tesoura. Corto o fio pra facilitar. Viro o trabalho. E vamos continuar. Qual é a próxima carreira? É de correntinhas. Então, faz uma correntinha e um ponto baixo naquele primeiro ponto. E quatro correntes, ó. Uma, duas, três, quatro. Coloca aqui no espaço que tem próximo. Uma, duas, três, quatro. No próximo espaço, um ponto baixo. E mais uma. Uma, duas, três, quatro. Como é o final do trabalho, não é dentro tão do espaço, ó. É no ponto aqui, pra dar uma finalização, ó. Certo? Vira. E pra subir. Três correntinhas pra subir. E quatro pontos altos aqui dentro, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Uma correntinha de espaço. Mais quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Mais uma corrente. Um. Dois. Três. Vou puxar aqui. E quatro. Certo? Nesse aqui, nessa carreira, pra finalizar, tem que fazer mais um ponto alto aqui. Fez mais um ponto alto aqui. Certo? Então, assim, ó. Deixa eu mostrar já como dá pra arrematar isso aqui. Ficou com essas duas cores, né? Vira do lado. Avesso. Dá os nozinhos aqui. Bem firme. Dá pra dar mais um nó bem em fio e me cortar. Tá? Ou vocês podem também colocar o fio aqui pra dentro do trabalho, né? Ou deixar pra colocar na bordinha. Então, vamos supor. Fiz toda a manta. A manta é toda nesse ponto. Não tem segredo. Aí, depois eu fiz uma carreirinha de ponto baixo na lateral. Então, eu vou mostrar como é que eu fiz essa carreira de ponto baixo. Faz de conta que eu terminei a manta aqui. Certo? Aqui vocês podem deixar, por exemplo, vamos cortar menor esse fio aqui. Vamos supor que eu dei o nó, cortei. Eu já posso colocar esse... Finalizar junto com a carreira aqui, ó. Na lateral, o que a gente faz? Eu faço uma correntinha aqui pra ajudar a subir. Quando tem um ponto alto, eu faço dois pontos baixos aqui dentro, ó. Um, dois. Quando tem esses pontinhos, a gente procura um buraquinho aqui, ó. Deixa eu pegar esses dois aqui. Ó, esses aqui eu já vou pegar, ó, pra conduzir aqui junto, ó. Ó, faço um ponto baixo nesse buraquinho aqui. Um ponto baixo no outro. Ó, tá vendo? Só que aqui tem um buraco maior. Um ponto só não vai dar. Então, eu vou colocar dois, ó. Um. Dois. Certo? Ó, aqui cabe um. Aqui mais um. E aqui dois, ó. Um. Dois. Pra fazer a volta, se eu já pegar lá, vai ficar puxado. Então, aqui na curva eu faço mais um. E aqui eu vou pegando atrás de cada correntinha. Esse aqui era a base, né? Na base é pegando bem numa alcinha de cada um. E assim a gente vai fazer todo o contorno da manta, da cor que vocês preferirem. Pode ser da cor da última carreira. Eu, como tava com mais fio azul marinho, eu fiz a carreira de borda com ele, que foi a cor que eu finalizei. Mas pode ser divertido, vocês podem fazer a manta de uma cor e a bordinha de outra. Não tem fio pra fazer a volta toda? Faz coloridinho, faz uma lateral de cada cor, não tem problema, tá? Então, eu chegando aqui na voltinha, só lembrando que quando a gente tiver nessa lateral aqui, quando tem um espaço grande, faz dois pontos baixos. Um, dois. Quando tem só um buraquinho de cada, ó, faz um aqui e um aqui. Certo? Ó, aqui fez dois. Fiz um aqui. Certo? Quando chegar na parte de cima, que é a última carreira pra finalizar, é a mais fácil, ó. Porque a última carreira que a gente fez, já tem um lugarzinho certo pra colocar os pontos, né? Porque foi a última carreira que a gente fez, ó. E aí, vocês vão fazendo ponto baixo, finalizando toda a mantinha, ó. E vai ficar com esse acabamento aqui. Certo? Então, aqui, ó, a que eu fiz, ficou a lateral azul, ó, e a base, como já era azul, eu só fiz o contorno. E ficou de ponto baixo também. Eu acho que fica bem, bem bacana e é bem fácil de fazer. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Que aqueçam aí os corações de vocês. Que vocês sigam o projeto. Que vocês façam a doação. Se vocês não conseguem mandar aqui pro Rio Grande do Sul, não são daqui, procurem um projeto social na cidade de vocês. Que aí a gente acaba fazendo e distribuindo amor e o bem ao próximo. Certo? Vou deixar os links aqui embaixo, nos perfis. E aqui já tenho anotado os perfis do Instagram pra vocês seguirem também. Certo? Beijo e até a próxima. Tchau, 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 tchau.